Em silêncio, em oculto Quando ninguém vê tuas feridas, tua alma abatida e se pergunta Como vou cantar, sangrando, sem forças O tempo vai te consumindo, um sorriso esvaindo, o coração está em guerra A espera da promessa te cansou, as noites se demoram a passar Ah, se não fosse o teu colo pra te carregar Ah, se não fosse a tua graça pra te sustentar Ele está te preparando pra algo maior Muito além do que sua mente pode imaginar O processo da espera pode até doer em um quarto escuro, só Deus e você É aí que Deus começa a movimentar o céu É aí que Deus resolve te surpreender É aí que o barco, a deriva, volta ao lugar E no final da história você irá cantar Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho em mim confia Enquanto você louva, tem resposta, providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você passar Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar É aí que Deus começa a movimentar o céu É aí que Deus resolve te surpreender É aí, o barco, a deriva, volta ao lugar E no final da história você irá cantar Hoje eu te levanto e te dou forças pra continuar Fui eu quem te chamei, você não vai parar Descansa, pois o teu trabalho em mim confia Enquanto você louva, tem resposta, providência para caminhar Eu derrubo as barreiras pra você passar Enquanto você louva, o teu celeiro volta a transbordar Me adora aqui do bom livramento, me exalta que o vento se acalma Me adora que eu trago a resposta de vitória Eu faço, rep genero öpr heavenly Eu faço, repasso, restauro, dou forças Levando o abatido e eu curto o ferido A pandemia que eu tento para procurar Eu faço, repasso, restauro, restauro, restauro o ferido Eu faço, refacho, restauro, dou força, levanto o abatido e eu curo o ferido Restauro a família e dou vida pra você cantar Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma Sinta aí o meu renovo abraçar a tua alma